olá amigos vamos nós para mais um vídeo do canal dedos verde hoje nós vamos fazer o replante dessa linda orquídea que é a miltonia bom então vamos lá amigos eu só vou fazer esse replante né pelo seguinte essa orquídea né como vocês podem ver ela está no esfagno está molhado completamente molhado porque o meu orquidário aqui ele é aberto o pessoal que tem um orquidário que é coberto ou então tem uma cobertura pequena não tem problema porque você faz uma rega aí chove aí que acontece mais encharcado vai ficar esse esfagno não dá tempo de secar e isso acaba nos prejudicando com que essa planta é uma planta de raízes finas como vocês podem perceber eu vou retirar ela aqui né só para poder fazer o que tirar o esfagno dela só vou retirar o esfagno mesmo vou fazer nada mais nada menos e como eu tô vendo aqui que ela tem alguma mudinha né eu acho que eu vou pegar eu vou retirar também vou fazer uma muda dessa planta né então vamos lá parte de baixo não precisa não vou nem mexer por causa que eu tenho aqui a brita tem o carvão então aqui ó só esfagno gente olha isso aqui uma planta de raiz fina as pessoas acabam perdendo porque quando coloca o dedo aqui em cima você nota que está seco agora aqui embaixo fica muito úmido e isso aí acaba confundindo muito 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 a cabeça das pessoas e a gente acaba perdendo também a planta né então vamos começar a retirar esse esfagno né olha eu estou fazendo isso agora porque como vocês podem perceber a a planta tá no final de floração essa florzinha aqui única já tá passada né as outras já se foram então é a hora certa de fazer a replante dela se ela tiver muito entorcerada somente gente se tiver necessidade de fazer isso aqui ó como vocês podem ver quando vai passando a floração começa a vir uns cakezinho tá vendo ó ó brotinhos novos bem pequenos tá vendo e aí a hora da gente tá fazendo esse replante porque ela vai colocar logo logo raízes novas entendeu e aí como a gente ela já vai estar no novo substrato dela novo em folha aí ela vai enraizar ali e vai ficar ali perfeita até um próximo momento que com certeza vai levar tempo né pra poder fazer essa troca olha como tá saindo esfagno gente olha aqui dentro da bacia muito esfagno muito esfagno fica socado aqui dentro e eu não curto isso então vamos continuar tirando ó como vocês podem ver o esfagno ele fica muito muito molhado bom então já tirei olha poucas raízes tá vendo gente o esfagno acaba com tudo mesmo poucas raízes como vocês podem reparar as raízes delas são finas entendeu então não dá pra ficar num substrato muito úmido porque ele é uma planta que necessita você mole já ela seque não fique molhada por muito tempo porque isso prejudica nas raízes dela entendeu gente e outra coisa é uma planta gente que floresce geralmente na primavera e no outono a floração dela geralmente é nessa época vou tirar esse daqui tá mais fundo porque os outros brotinhos né foram já estão tudo mais alto esse daqui tá mais fundo e eu plantar ela vai ficar aqui então pode ser que eu venha perder esse aqui então com isso eu vou vou até destacar esse aqui ó na verdade ele já tá quase solto né gente olha olha aqui ó ó acho que são as raízes mesmas que estão emaranhadas porque ele já tá ainda não tinha que tava preso ainda né tô destacando ele aqui uma girada pra destacar aqui é minha tesoura gente eu esqueci lá atrás não é verdade não é verdade para aí bom voltamos né então tô aqui pegar minha tesoura né agora já devidamente esterilizada que eu guardei ela esterilizada né ó rápido né fiz um corte e agora nesse corte aqui gente o que eu vou pegar e vou fazer eu vou utilizar pode ser utilizar a canela mas eu utilizo o prócolis o prócolis porque eu coloco e rapidamente né ele seca a canela eu boto já tá bom a canela eu coloco quando eu faço uma rega a canela sai toda entendeu o que não é interessante né o que não é legal aqui onde tá o ferimento né e aí a gente vai e sela com o própolis pronto aí ó aqui pronto já terminei como vocês podem ver o própolis né agora o que que eu pego e faço essa daqui eu vou pegar e vou voltar com ela aqui pro vaso vou tirar um pouco desse carvão vou deixar só a pedra aqui deixar só a pedra e volto com ela e o substrato dela eu só queria fazer essa troca né da desse 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 esfagno esse esfagno é muito prejudicial vamos colocar essa bandeja aqui pro lado pra gente poder fazer agora agora eu coloco aqui o substrato né tem a casca de pino o carvão e o pedaços de chip de coco essas coisas porque o chip de coco aqui ele demora a secar? demora mas pra mim aqui ele é bom porque eu também tenho um clima muito quente e ele seca muito mais rápido muito mais rápido que o esfagno o esfagno fica ali socado ali demora muito a secar a partir de baixo e aqui já o esse chip de coco né ele já já é melhor porque ele seca bem mais rápido que o esfagno bem mais rápido mesmo é uma planta gente que não aprecia muito muita muita luminosidade muito sol entendeu? muito sol ela não gosta de sol direto porque ela tem as folhas finas como vocês podem perceber e se tiver muita luminosidade o que que acontece? ela acaba pintando as folhas e o que não o que não é legal né o que não é legal então é uma planta que a gente tem que manter embaixo de um um sombrite aí de 70% aqui no meu caso tá até legal porque o meu é 80% o recomendado né é 70% mas o meu é 80% devido a eu morar numa área muito quente eu até optei por botar um um maior que eu tinha botado na época um 50% um 50% começou a amarelar tudo e começou a deixar até as minhas capleias né pintadas e tal tem mais folhas e eu tive que trocar esse sombrite já troquei logo por 80% então está aí o replante dessa miltonia né a miltonia né ela é uma planta né que aguenta uma temperatura de 10 a 32 graus então é uma temperatura até ideal pra nós que moramos aqui no Brasil né uma planta que que vai bem dando uma boa umidade a ela e um sombreamento ideal né como eu passei anteriormente ela vai bem é uma planta que tem uma floração até que longa né que as flores dela dura aí de 15 a 60 dias então pô de 15 a 60 dias é uma floração bem longa né então é isso né gente aí fica mais um vídeo do canal dedos verde gente se vocês puderem curte o canal aciona o sininho pra sempre que aparecer vídeos novos né vocês sejam notificados e por favor compartilhe nas redes sociais de vocês esses vídeos esses nossos vídeos para que possa né chegar a mais pessoas e claro melhorando o cultivo de todos porque esse é o ideal que ninguém perca planta ninguém perca orquídea nenhuma então um abraço e fiquem com Deus